Não tô afim de relacionar minha fé Porque já descobri de um bem complicado Esse lance é mau, por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana E pros outros bens de doses A gente se entrega e acaba entrando no mar É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso eu tento entender Não é que eu não queira você Só me soltando o tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem mais é nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Eu sou skeletons 兒 Eいう Eu sou o里 Eu sou o mano Eu sou o meu